O Brasil está escandalizado com tanto problema e a Lava Jato é uma operação que pode acontecer uma nova daqui a dois anos, outra daqui a quatro, outra daqui a seis, outra daqui a dez, ou se regra identificando as brechas da lei para evitar novos esquemas de corrupção, ou então você infelizmente vai ficar enxugando gelo. O Ministério Público Federal apresentou dez medidas anti-corrupção. As dez medidas são 19 projetos de lei e uma PEC. Então de um lado isso, de outro lado legislações que você possa garantir que o Estado tenha mais força e mais poder para testar e garantir a, digamos que, a seriedade, a sobriedade nas instituições. E eu, nesse momento, me coloco aqui como um, digamos que, um trabalhador, um carregador de piano da sociedade brasileira, do Ministério Público Federal, para que esses projetos de lei tramitem e sejam aprovados. E a gente evite novos esquemas de corrupção, como a Lava Jato, no futuro do nosso país.